Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Lembrando que você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito imobiliário, direito previdenciário, questões relacionadas ao direito comercial, ao empreendedorismo, questões como dúvidas sobre o imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br ou também pelo nosso WhatsApp DDD 051-985-946-773. E hoje estamos, vamos falar sobre um assunto que tem muitas dúvidas e nesse momento que a gente passou de pandemia também muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre direito do trabalho. E quem está conosco hoje aqui é um grande especialista no tema, que é o doutor Paulo Dias. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João. Meus cumprimentos ao pessoal de casa. Sempre um grande prazer retornar ao programa. Bom, doutor, então vamos para a primeira pergunta aqui, que é da telespectadora Verônica. Estava em contrato de experiência há 22 dias quando fui dispensada. Não teve aviso prévio nem nada. Eu apenas recebi os dias trabalhados. Está certo isso? Verônica, infelizmente sim, em relação ao aviso prévio. Quando o trabalhador está no contrato de experiência, que é um contrato de experimentação, é um contrato por prazo determinado, ele tem momento para iniciar e finalizar, o trabalhador não é contemplado com aviso prévio. Agora as demais verbas a senhora vai receber. Os dias trabalhados, a empresa vai emitir as guias do seguro-desemprego do FGTS, porque apesar do pouco tempo, pode ser que emendando com o contrato anterior a senhora faça uso do seguro-desemprego, décimo terceiro proporcional, férias proporcionais. Porém, é um período muito curto, que são apenas 22 dias. Então essas verbas, elas são reduzidas. A empresa vai fazer um termo de rescisão e nesse termo de rescisão essas verbas todas vão ser especificadas. O contrato de experiência, a empresa pode utilizar, enfim, parâmetros diferentes. Pode ser de 20 dias ou 30 dias, que é o mais comum. E normalmente esses dias que faltariam, no caso são 8 dias, a senhora foi dispensada com um 22º dia. Esses 8 dias ou 9 que faltam para o término do seu contrato, que é a primeira parte do aviso prévio, esses 8 dias de saldo a empresa paga metade do valor que deveria. Doutor Paulo, a gente já passou por esse momento das enchentes, de grandes dificuldades e o senhor atende muitas causas, muitos clientes. O senhor chegou a ver algum abuso, algum problema assim que relacionado ao direito de trabalho, de uma demissão, sem pagar os direitos? Sim, inúmeros problemas, infelizmente. Alguns desses problemas que a empresa, muitas vezes alagada, ela não tem condições de honrar suas verbas, não tem fluxo de caixa entrando, mas isso não exime a empresa de ter que cumprir os deveres trabalhistas e para isso que, segundo o artigo 2º da CLT, o risco da atividade econômica é do empregador. E nós temos tanto essa situação de impossibilidade quanto a prática de atitudes desleais por parte de alguns empregadores, que simplesmente dispensaram sem pagamento nenhum ou exigiram que o trabalhador viesse trabalhar, mesmo que aquele trabalhador estivesse em um abrigo. Imagina, o trabalhador não tem nem roupa para vestir para trabalhar, está desamparado. Então nós lidamos com várias situações nesse momento que ainda continuam acontecendo em função das enchentes. Bom, então vamos para a próxima pergunta de uma telespectadora anônima. Fui dispensar a da empresa onde trabalhava há 13 anos. Descobri que eles não tinham depositado o fundo de garantia e não pude sacar porque não tinha saldo. Agora querem pagar o fundo, mas apenas segundo eles o que deviam. Não tem uma multa em cima? Qual o percentual caso tenha uma multa? Perfeito. Então vamos por partes. A empresa não pagou o FGTS, então nós aconselhamos que a senhora tire um extrato detalhado do FGTS e deixe que a empresa pague aquilo que ela entende como que ela deve, porque pelo menos a senhora vai receber. Não só o FGTS quanto a multa dos 40% do FGTS. Então primeiro verifique, não dê quitação nenhuma, não faça acordo nenhum dando quitação desse seu contrato de trabalho. A empresa vai mandar as recessórias e aí leve essas recessórias para um advogado trabalhista que vai fazer uma análise. Então durante todo o período do contrato atual a empresa tem que depositar o FGTS e além disso a multa sobre todo o valor. Então lógico, infelizmente, se a senhora for buscar a justiça do trabalho, a senhora vai conseguir recuperar apenas os últimos cinco anos. Ah, mas é em relação ao FGTS. Infelizmente é a regra que nós temos hoje. Então a empresa vai ter que pagar todo o valor do FGTS, mais os 40% e mais uma multa, equivalente a um salário pelo artigo 477 da CLT, por não ter cumprido o depósito, enfim, que era devido. É importante o empregado acompanhar esses depósitos, de consultar lá para poder não ficar 13 anos sem nenhum depósito, depois consegue recuperar os últimos cinco anos. João, perfeito o conselho. Então nós sugerimos que todos os trabalhadores acompanhem de tempos em tempos se está sendo depositado o FGTS, porque no caso, agora que nós estamos discutindo, são 13 anos, dos 13 anos, oito foram perdidos, infelizmente, para fins de buscar direitos trabalhistas. Ok, muitas empresas acabam botando em dia tudo, que é o mundo perfeito. Mas caso isso não aconteça, que é difícil nesse caso que nós estamos discutindo, procure um advogado trabalhista e busque os seus direitos. Bom, temos a pergunta do telespectador Sérgio. Passei por uma cirurgia, fiz todas as sessões de fisioterapia recomendadas pelo médico. Estou bem, mas até agora não fiz a perícia para voltar ao trabalho. Eu posso voltar a trabalhar sem a liberação do INSS, doutor? Pô, Sérgio, que notícia boa, né? Que bom que você se recuperou. Estando em condições de voltar a trabalhar, ligue para o 135 do INSS, informe, né? Que você já está apto ao trabalho, que essa perícia vai ser cancelada e você pode retornar ao trabalho. Não tem, nesse caso não tem perícia, né? Nesse caso, pode ligar para o 135, que o INSS libera você para trabalhar. Ah, que ótimo, né? Bom, temos a pergunta aqui do telespectador anônimo. Depende, vamos lá. Primeiro aspecto, você está em um contrato de experiência e se sofreram, um acidente de trabalho, ele pode gerar estabilidade. Mas, para isso, é importante que haja um afastamento superior a 15 dias. Ou seja, os primeiros 15 dias a empresa paga, então houve um acidente, né? Escorregou e se machucou no trabalho, mas é necessário que haja esse afastamento acima de 15 dias e que você vá para o INSS. Aí sim é configurado um acidente de trabalho com direito à estabilidade. Aí, quando você retornar ao trabalho, mesmo nos casos de modalidade de contrato de experiência, então você vai gozar de um ano de estabilidade do seu retorno. Há um ano? Quem quebra um pé, geralmente, se quebrou mesmo, é mais de 15 dias. É mais de 15 dias. Mas, muitas vezes, João, o que acontece? O trabalhador, com medo de perder o emprego, ele acaba não recorrendo ao INSS. O patrão diz, não, deixa que eu te pago esses dias. Se você precisa parar, o correto é que vá para o INSS, porque uma fratura, ela supera os 15 dias. E tem essa questão que o pessoal tenta evitar entrar no INSS, porque elas demoram para receber depois, né? Então, o pessoal começa a trabalhar até machucado para não entrar no INSS, para não voltar. Mas, aqui, nesse exemplo, se ele tentar fazer isso, ele pode perder uma estabilidade de um ano de trabalho. Um ano que faz diferença, né? Com certeza. Com certeza. Bom, temos aqui a pergunta do telespectador Júlio. Minha esposa está desempregada há um ano e agora vai ganhar o nosso segundo filho. Ela terá direito ao auxílio maternidade? Seu Júlio, que bom que você nos fez essa pergunta, porque, a princípio, existe um período que compreende, que se chama período de graça, em que o trabalhador, ele tem a qualidade de segurado perante o INSS. Ou seja, existe uma certa cobertura dos seus direitos previdenciários. E esse período é até 12 meses. E parece que já está chegando no limite. Porém, se a sua esposa, se ela utilizou o seguro-desemprego, esse período, ele aumenta para mais um ano. Então, pode ligar para o INSS. Existem outros requisitos também, como, por exemplo, se a sua esposa trabalhou mais de 10 anos, dá mais um ano. Ou seja, esse período de graça, ele pode ser estendido. E também existe a faculdade, ou seja, a iniciativa de vocês, de que ela contribua como contribuinte facultativo, mantendo esse vínculo com o INSS, essa qualidade de segurado. Então, ligue para o 135, vá verificar os direitos, porque é um momento importante. Já aproveitamos para parabenizar o nascimento do neném e para que a sua esposa possa gozar do auxílio-maternidade. A contribuição do INSS é muito importante. A gente fala um pouco mais do direito previdenciário. Se a pessoa, de repente, trabalha como autônoma, é uma profissional, trabalha como autônoma, e elas acabam não deixando em segundo plano essa questão da contribuição do INSS. Mas, numa questão como essa, se a pessoa ter essa contribuição, vai ter o auxílio-maternidade. Que é muito importante, não é, João? Ah, sim. Bom, temos aqui a nossa última pergunta desse bloco, que é de uma telespectadora anônima. Ela fala o seguinte, sou terceirizada e tenho muitas dúvidas em relação aos meus direitos, em relação à empresa onde realizo as minhas atividades. Os direitos dos trabalhadores terceirizados são iguais aos demais trabalhadores. Quais direitos? Todos. O que ocorre é que existe uma relação entre a empresa terceirizada e a tomadora de serviços, que no caso da empresa terceirizada não cumprir alguns direitos trabalhistas, numa eventual ação trabalhista, o seu futuro advogado vai colocar a empresa tomadora de serviços como parte passiva no processo trabalhista. Ou seja, a empresa que você trabalha, ela vai entrar também no polo passivo, respondendo pelo processo. Então, é bom, é importante saber que os direitos são exatamente iguais. Desce o terceiro, férias, horas extras, insalubridade, tudo igual. E existem algumas situações muito peculiares que aparecem no dia a dia. Nós temos um volume considerável de situações diferentes, então nos permite ter uma experiência mais ampla. Como, por exemplo, uma empresa terceirizada, uma empresa grande, uma multinacional, contrata uma terceirizada. Os chefes da empresa grande, eles são os mesmos dos trabalhadores da terceirizada e do outro. Ou seja, parece que se confunde com uma mesma empresa. Em muitos casos, a empresa grande chama os funcionários da terceirizada para trabalharem na sua própria sede. Ou seja, é uma mistura entre as duas empresas. Então, obviamente que responde sim. Muito bem, muito bem. Pessoal, ótimos esclarecimentos até o momento que hoje sobre o direito do trabalho, mas vamos ter que fazer um rápido intervalo, é bem rapidinho, já já voltamos. Então, falei que era rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário, direito imobiliário, direito comercial, dúvidas sobre como empreender, como abrir uma empresa, questões sobre imposto de renda, mande a sua pergunta para nós. Não fique com dúvidas. Nosso e-mail é o consumidorempauta.com.br E o nosso WhatsApp, já aproveita e já salva aí no seu celular, é o DD 051-985-946-773. Hoje estamos aqui falando sobre direito do trabalho, e quem está conosco é o doutor Paulo Dias, um grande especialista no tema. E já vamos para a nossa primeira pergunta do bloco, que é a do telespectador Juarez. Ele fala o seguinte, Estamos conversando, o meu empregador e eu, sobre a possibilidade de uma demissão com o acordo. Gostaria de saber direitinho o que direito eu tenho a receber. Vou conseguir o meu fundo? Vou ter direito ao auxílio-desemprego? Seu Juarez, a rescisão por mútuo acordo, que é um acordo firmado entre a empresa e o trabalhador, através da reforma trabalhista, ele foi oficializado. Então, hoje é legal, é o artigo 484-A da CLT, mas tem alguns requisitos que são importantes. Primeiro deles, não é a empresa ou o trabalhador que podem impor para o outro lado esse tipo de acordo. Esse acordo tem que ser livre e espontâneo das duas partes. As duas partes têm que querer. E por isso que é fundamental que você se informe sobre os seus direitos, porque existem benefícios e existem perdas. Ou seja, esse tipo de acordo, ele é um intermediário entre o senhor ser dispensado com todos os seus direitos ou o pedido de demissão, que normalmente o trabalhador tem que pagar o aviso prévio, aí não sai com algumas verbas. Então, o que acontece? Primeiro, esse acordo tem que ser por escrito, é fundamental que ele seja por escrito, o senhor queira fechar o acordo, até porque, esse acordo o senhor não vai receber o seguro-desemprego, que é um fato que o senhor tem que analisar e levar em consideração. Segundo, o senhor vai receber as guias do FGTS, porém, o senhor vai poder sacar até 80% do FGTS e a multa do FGTS era pela metade. O senhor vai receber a metade do aviso prévio e as demais verbas trabalhistas integralmente, férias, décimo terceiro, saldo dos dias trabalhados, porém, o senhor não vai ter alguns benefícios como esse. Então, é fundamental conversar com a empresa, firmar esse acordo por escrito e saber as suas consequências. Essa questão de ficar sem o seguro-desemprego, se a pessoa não tem algo em vista, e ficar sem o seguro-desemprego é uma questão bem difícil, que pode ser se a pessoa é um chefe de família, uma chefe de família, e a multa é ser pela metade. Pela metade. Então, muitas vezes o trabalhador tem um longo período, um longo contrato com a empresa, e talvez essas diferenças de rescisões, ela faça a diferença, até porque você vai ficar desempregado. Agora, é lógico, depende de cada situação. O trabalhador não pode obrigar a empresa a dispensá-lo, sem justa causa, se a empresa não quiser, e a empresa também não pode forçar o trabalhador a pedir demissão ou aceitar esse acordo. Então, esse acordo tem que ser bom para os dois lados. E muitas vezes a situação dentro da empresa, infelizmente, às vezes é insustentável. E um acordo desse visa minimizar os riscos. Mas avalie, converse com o advogado trabalhista, caso você tenha dúvidas, para poder tomar a melhor decisão. Eu até acho que nessa questão da reforma trabalhista, eu achei positivo. Porque tinha muito antes, tinha o empregado que iria sair e já começava a ficar desgostoso, ou vice-versa. Então, eu até achei que é positivo, tendo que essa questão ser de comum acordo, que aí é fundamental. O artigo 484-A da CLT, ele foi instituído porque existiu o tal do acordo que o empregador dispensava o trabalhador com os 40% de multa e o trabalhador devolvia os 40%. Isso acontece até hoje, por baixo dos panos. Isso é ilegal, porque existe uma simulação de dispensa que acaba onerando os cofres públicos em relação ao seguro-desemprego e em relação às demais verbas. Então, é fraude. Essa segunda modalidade, que é feita às escondidas, é proibido no Brasil e é um ato ilegal. Muito bem. Temos aqui a pergunta da telespectadora Marilise. Ela falou o seguinte, estou, esse ano, não está sendo muito fácil para mim. Tive várias perdas na família e adoeci. E tudo isso me levou a faltar ao trabalho várias vezes. Na última vez, o meu empregador descontou do meu salário os dias que eu faltei. Ele poderia ter feito isso? Todas as faltas foram justificadas. Se as suas faltas foram justificadas, a empresa não pode descontar nada. O que é uma falta justificada? É um atestado médico válido. E nesse sentido, nós sempre recomendamos ao trabalhador, primeiro, que o atestado médico seja real, porque isso pode dar, inclusive, justa causa em alguns fatos. Ok, precisei me afastar por doença. Que momento eu devo apresentar esse atestado médico? O momento mais urgente possível. Comunique ao seu empregador que você vai precisar faltar, até para que ele possa arrumar alguém para cobrir o seu lugar no trabalho. apresente esse atestado com a máxima urgência e pegue um recibo que você entregou esse atestado para o empregador. É simples. Mande o atestado receber o atestado médico da Marilise, para você poder se garantir caso a empresa questione no futuro. Mas o desconto é ilegal se existe atestado médico. Dr. Paulo, no caso aqui da nossa telespectadora Marilise, em que ela teve que fundir um ano difícil, teve que se exantar mais vezes, porque ela adoeceu. Existe algum limite de atestados que o empregado possa apresentar no seu trabalho? Não existe limite para apresentar atestados. Existe muitas vezes um trabalhador que está doente e dependendo da quantidade de atestados e a periodicidade, esse trabalhador vai ser encaminhado para o INSS. Então, inclusive, muitas vezes é importante. Se o trabalhador não está bem, ele tem que ir para se recuperar e muitas vezes com o afastamento. Aí o contrato de trabalho fica suspenso e esse trabalhador ganha o auxílio-doença, que é devido à sua situação momentânea e transitória. Muito bem. Então, isso aqui é a pergunta do telespectador Mário. Minha esposa retornou ao trabalho depois de uma licença maternidade e nem chegou a realizar qualquer atividade. Recebeu uma cartinha de demissão na hora que entrou no escritório. É correto isso, doutor? O que podemos fazer? Pergunta do nosso telespectador Mário. Infelizmente, Mário, a empresa está adotando uma postura totalmente errada. A estabilidade da gestante ela vai até cinco meses após o parto. Então, tem quatro meses de licença e mais um mês de estabilidade após o seu retorno. E pelo seu relato, ela foi dispensada no retorno, ela teria um mês de estabilidade. Então, a empresa vai ter que cobrir, vai ter que pagar esse mês e dependendo da forma com que ela for dispensada, pode-se configurar inclusive uma dispensa discriminatória. Por isso que, na hora da dispensa, a empresa tem que tomar o máximo cuidado para fazer uma dispensa de forma humana, com toda a honra, e não, muitas vezes, da forma que alguns conduzem, de forma humilhante. No caso, seria possível de dano moral, inclusive. Dependendo da situação, sim. Então, é que essa pessoa, eu, geralmente, uma gravidez, é algo planejado, então, o empregador já tem tempo de achar um outro profissional que vai substituir aquela pessoa, né? Que é, enfim, é uma... Todos nós aqui, né? Nossas mães passaram por isso, é fundamental esse direito, né? Existem muitos problemas de algumas empresas com gestantes. e a fase que a mulher é gestante, que ela está querendo ter um neném, faz parte da vida, né? Do ciclo da vida e por isso existe uma proteção do direito de trabalho em relação à gestante e ao nascituro. Então, as empresas, elas têm que entender essa situação e deixar a trabalhadora gozar da sua estabilidade de cinco meses. Tá aí, do retorno, ela pode ser dispensada? Pode. Infelizmente, pode. Após o mês. É, talvez o empregador, quem paga o salário da gestante é o governo, porque é abatido do INSS o salário da gestante. Então, o empresário não tem prejuízo nesse caso. E faz parte das relações do ambiente de trabalho as suas trabalhadoras. Por que é importante homens, mulheres, pessoas mais velhas e mais jovens, existir essa diversidade dentro de uma empresa? Porque da diversidade se somam valores que agregam à empresa. E esse momento importante, que é o momento da gestação e que vai ter o neném, é o momento de capitalizar a favor da empresa, oferecer o melhor ambiente de trabalho do mundo para aquela trabalhadora, para que ela volte depois feliz e produzindo muito mais para a empresa. Doutor Paulo, acho que a nossa última pergunta, um minutinho final, que é do Matéria Espectadora Anônima. O meu empregador quer que eu faça propaganda da empresa, quer gravar uns vídeos comigo e colocar a minha foto em panfletos, falando sobre uma promoção que pretende lançar. Não tenho interesse nisso, mas tenho medo de perder o trabalho. Caso eu decida fazer a propaganda, ele terá que me pagar alguma coisa adicional? Então, vamos lá. O direito de imagem do trabalhador é sagrado. O trabalhador, se ele não quiser expor a sua imagem para alguma propaganda, ele não precisa passar por isso, ele tem que dar uma autorização por escrito para a empresa, para que a empresa possa veicular uma propaganda sua. O que acontece muitas vezes é que a empresa ela veicula e sem perguntar ou pegar o ok, a ciência do trabalhador. Pode receber algum valor por isso, se houver alguma combinação, sim, mas necessariamente não precisa haver o pagamento porque é um funcionário da empresa. Pode perder o emprego pela recusa, por esse motivo simplesmente não porque seria uma dispensa discriminatória, mas na prática isso acontece. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas se for discriminatório dá para entrar na justiça também. Se for discriminatório pode entrar na justiça, pedir o dano moral, entre outros fatores, inclusive a reintegração. Que na verdade aí está estabelecido o caos, mas isso são situações que acontecem. Doutor Paulo Dias, nosso agradecimento pelos excelentes esclarecimentos aqui aos nossos telespectadores. E também agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até amanhã.